Cheguei Ribeirão, é nóis, olha um avião rosa ali que tá, mano Nunca vi um assim, calor da porra Cheguei aqui ó, tem muita tecnologia, um vício né Olha lá, o cara veio me buscar no computador É, trabalha Não para de trabalhar? É, que jeito Ô louco, e aí Lucas, tudo boa? Como é que tá? Tranquilo? É hoje? É hoje novamente? Mas tem que ter um rolê gourmet né? Ah, tem que sair Comer um pouquinho? Esse aqui é... Isso que manda, ó, eu comi uma coisa bem trash Eu tava passado de te levar um McDonald's Madeiro, Madeiro é bom Bora passar aqui no shopping antes pra ver como que tá a fila, que eu fiquei curioso O Lúcio gosta de causar? É, basta A gente vai dar uma passadinha aqui, vamos ver Onde que teoricamente estaria a fila? Ali, ali, ó A fila lá, no final da tarde, na hora do evento, vai tá vindo pra cá e virando aqui Tava ali na frente do restaurante Olha os moleque ali, pegaram senha, será? Com esse calor não dá pra ficar numa fila aqui fora, hein? Eu desmaiava Tudo que vocês falam pro Lúcio, ele mostra Aline Correia, manda um beijo pra Aline Correia Aline Correia, beijo pra você, pronto Promessa cumprida Viu, os caras quando eles prometem, é promessa de política Vamo lá, deixa eu ver o beijo, vamo mostrar o beijo pra vocês Eu amo, eu te amo muito, muito Eu tenho muito orgulho de vocês Caralho, eu te amo tudo Ô, louco Ó o ponto Viu, meu, fiquei triste, cadê? Ô, aí sim, hein? Obrigado Valeu, viu? No cardápio tava a melhor carne de 2012 Vamo ver se cede 2015, né? Vamo lá Pô, carinha Tá lendo? Bom Parmediana aqui compensa E aí? Tô de bola Ah, o seu é meu, bom, né? Aí passa debaixo da mesa agora Vai na marinha A moçada dá um toque foda, né? Um gourmet que se preze, o que ele faz? Ele acaba de comer e traz o pastel pra viagem Vem agora, qual que é o cronograma? Vamo pra editora Vendeu o pessoal lá Você vai procurar descansar um pouco 4 e meia Partiu Partiu Sempre tem aquela turminha beneficiada, né? Que conhece alguém, tem um contato E aí tá aqui na editora Vem cá, vamo, eu sempre gosto de entender Qual é o seu contato? Pagou propina O dono da editora, ele é meu tio Ah, o Fernando? É Aí eu liguei pra Carla, ela conseguiu um desse pra mim Eu esqueci de guardar, ficou um pouquinho amassado Ah, o card de... Ó, é muito... Ele conseguiu o card de ouro, o livro É, e uma... Vai almoçar, vamo sair junto Um beijo enorme E o que ele ganhou? Você botou lá no site já? Não, esse veio sem código Ih, deram um inválido pra você? Pô, Lutson, deram um inválido Lutson fugiu O Lutson é o cara que resolve os pepinos, gente Então qualquer coisa, Lutson, tá? E vocês, quais são os seus contatos? Tá bom, com o contato Ah Um chocolate aí da Copenhague Boa, aí é bom, hein? Aí é alto nível Ele ganhou um card de ouro sem código Como assim? Bom, só um problema simples de resolver Bombom sortidos Tem o que dentro? Conhaques? Cozinha? É, só chocolate Só chocolate? E falar que eu tô louco pra deitar nessa cama aqui E dar uma dormida Que eu comi um bife muito bom E eu estou com um certo sono E eu vou dormir pra caralho E foda-se, eu vou dormir Boa noite Partiu Hoje É hoje? É hoje, Lutson? Agora vai Agora vai, é Eu tô botando essa música na cabeça, galera Hoje Eu tenho uma proposta Olha o pai do Lutson aqui Vai sim Parece, parece Doze 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 Bro A gente tá chegando Pra entrar pelo shopping Deixa a música da Ludmilla no ponto Aí a gente vai soltar Na hora que soltar a música Ele entra Pra galera vibrar lá É uma tradição Lançamento de livro Tem que entrar com é hoje Por quê? Porque ele simboliza hoje Que vai ter lançamento louco Vocês vão pirar E é isso Já não tem explicação na verdade A música marcou Simplesmente marcou Nossa vida Pera aí Vai devagar Vai devagar Isso, agora vira aqui Gente, tamo causando aqui Não tem por onde entrar A galera tá saindo de lá de dentro E vindo pra fora Tá lotado, show Tá lotado? Lotadíssimo, galera Vocês não tem ideia Oh, tá tocando no rádio aqui? Aí, ó Ó, sucesso no rádio Mais tocada Segura lá, segura lá Segura lá Segura lá Primeira da fila Vamos lá O que você trouxe aqui pra mim? Da onde é? Região Leite do interior Pra comer meus superinos Olha essa mini loucona É mini Ai meu Deus Quantos meses? Quatro meses Quatro? Ai meu Deus Que hora você fez a pipoca? O que você acha da gente autografada E dar pra alguém? Vamos Boca, manteiga de cinema Autografada pelo Chris Essa é uma relíquia ali na Best Buy Vai lá Escolha alguém pra dar Boa 5 horas depois A galera ainda tá animada Ribeirão é foda Vamos lá Ó lá O UR Ribeirão O UR Ribeirão O UR Ribeirão O UR Ribeirão Meu Deus A história dela é engraçada Se liga Ela pra poder garantir O ingresso A pulseira pra vir aqui O que ela fez? Ela dormiu no banheiro do shopping Falou pros pais Que ela estava fazendo o que? Na casa do meu amigo Só pra poder ser uma das primeiras A pegar a pulseira Você é doida, hein? Ah Conseguiu dormir bem no banheiro? Foi gostoso? É Cabeça na privada Não tava? Não Entendi Beijo E ó, acabou, galera Meu Deus, tô morto Meia noite já Silêncio, né? Tô com medo de falar alto O ouvido tá zumbida Eles falaram que tipo Os caras tem aqui de madrugada Eles olham pelas câmeras Os livros caem sozinhos Calagem vazia Mentira É sério? É sério Ô, louco Aconteceu alguma coisa aqui? Alguém morreu aí? Não deu tempo, hein? A nossa, tem dois anos Ó, vou emendar com o lançamento de amanhã já Fazer um daily emendado E é isso, amanhã é conjunto nacional Beijo Quando eu abrir essa câmera Estarei no dia de amanhã Limpo, leve, livre, leve, solto E é isso Tô falando bosta já Beijo, tchau Ih, peraí Eu ainda tô no lançamento Eu tô aqui com todos os presentes Vocês me deram ontem Ribeirão Preta é nóis Depois eu vou fazer um unpack Mas agora já tô indo pro conjunto nacional Que eu estou atrasado E sabe quem tá me esperando lá embaixo? O CQC Eles vão me levar lá no conjunto nacional Vou fazer uma entrevista no carro deles E vou chegar lá Para vocês Ah, meu Deus Eu tô sempre Vai chegar logo O produtor do programa falou Há 10 minutos atrás Cheguei Eu falei Não, já tô botando tênis Meu tênis nem tem cadarço Eu sou muito enrolado, velho Vai, vai, vai Vambora, vambora Vambora que o bagulho tá cheio lá já O bagulho tá lotado É nóis Partiu o conjunto nacional? Partiu o conjunto nacional, ó Motorista particular Motorista particular Parece Uber, né? Uber, Uber Tá ótima Aqui é uma água Aqui é uma água Uma balinha Uma sete belo Agora eu quero simular que eu vou entrar no carro Agora o Luca vai fazer a cabeça lá dentro Aí eu entro E a gente segue para o conjunto nacional Caralho, bro, né? Tô impressionado, bro É muita loucura, bro Mais uma gravação agora Pânico O que vai ser, Luca? O que vai ser? Desafio Errou Tomou Desafio da dor Desafio da... Desafio da dor Eu vou afrontar comigo aqui Eu tô fudido, bro Ai, cara Tô gravando o livro com a cara, ó Com a cara vermelha Vamos que vamos, né? Ó a Jardim, ó a Jardim aqui, ó Que limpe, que limpe E aí, pai? Ô, você é o filho? É ele que me trouxe, tá coitado Aí sim O cara faz uma carinha de panela lá também, não? Ah, eu faço É, é Agora é o Rafa sendo famoso Deu ruim aqui, chegou a polícia aqui, ó Acho que vão levar o Cris Prejo Eles estão aqui, ó Esse cheijinho é lindo É gostoso, né? Você não vai me vencer, não? É, você acha que é fácil esse negócio? Foi Vai É difícil, é difícil É que você é muito magro, é por isso Não, não, não O cara travou nisso aí Comprei lá na China Não precisa de coordenação Eu não tenho coordenação também Cuidado, cuidado Foi Aí Ó, ó Vou, entendeu? Deixa eu ver Ah, caceta Eu vou tentar de novo Porque eu sou guerreiro Opa Joga o pé, joga o pé Você tem que controlar com a pão do pé, né? Ou você pode ficar rodopiando eternamente E é isso, galera Com o Thiago e o Luiz Tentando andar de Isle Hawk Se finaliza Se finaliza, não Finaliza Se finaliza Finaliza Acabou Acabou o negócio É isso Vamos já, Tati? Eu não sei Eu tô a cara da derrota A gente pode fazer um rolê gourmet Econômico Pedir pizza Pedir uma pizza e dormir Porque a condição física aqui tá Tá ouça E tentou atender todo mundo Foi aquela maluquice, né? Enfim, de novo Vai desenvolver um deal Num jeito que atenda as pessoas Sei lá Vai ter que ter Não sei O estádio Ou Marcar a hora Mas vai O estádio do Morumbi Mas eu juro que ele tenta Esse menino tenta É que é foda É difícil É difícil porque É difícil porque tem muitas regras Tem a regra da entrareira Tem muita regra É regra da livraria Às vezes a livraria é super legal A cultura é legal A cultura é foda Só que, por exemplo O shopping tem que fechar Se não fecha tem multa no horário Exato Tem um monte de coisa De verdade, então E aí eles calculam as senhas Baseadas no meu tempo de atendimento Eu não sou uma pessoa que fica sentadão lá Rabisca e acabou Tipo, os bispos É, né? Tipo, o padre Padre carimba, né? Não, outra pessoa carimba E ele dá a benção Só isso? É, e alguém empurra Que foda Eu não sou desse Eu gosto de abraçar Gosto de conversar E demora E essa demora Dá pra atender 400, 450 pessoas Depende É isso Eu vou voltar, gente Eu vou fazer mais eventos em São Paulo Não acabou, não acabou E muita coisa Precisa me ver ainda, gente Então não desmotiva Não fala Ah, não vai dar mais E é isso Né? Comer Porque eu tô a cara da derrota E amanhã tem Sorocaba Que é a minha terra É Sorocaba? Eu nasci lá Mentira Eu nasci Aqui na Sorocaba é o quê? Sorocabana É? É Tiago Sorocabana Eles vieram me ajudar A trazer as coisas aqui Na verdade isso aqui é de Ribeirão Tá subindo aí as coisas agora De São Paulo Que é o, acho que é o triplo de caixa De Ribeirão É Na moral Tem muita coisa Vocês vão lotar meu apartamento Eu preciso alugar um apartamento Só pra presente Então é isso Beijo Só pra humilhar vocês Agora eu vou finalizar Só com uma aceleradinha aqui Pra humilhar Beijo